Canoa E a vida não volta atrás Na hora de ir embora eu chorei, você chorou Canoa foi, rio acima foi, levando o nosso amor Levou o som da viola e foi indo embora e nunca voltou Só não levou na bagagem o perfume de uma flor Ela punha no cabelo, esse perfume ficou Ficou só como lembrança, lembrança de um grande amor Que sumiu na curva do rio, ninguém nunca mais viu, nunca mais voltou Oh, canoa viajou, foi seguindo o destino do rio Ninguém nunca mais viu, nunca mais voltou Oh, canoa viajou, foi seguindo o destino do rio Ninguém nunca mais viu, nunca mais voltou